Olha gente, o Detran apreendeu mais carros recordistas de multas em Goiás. É uma continuidade da operação que começou no início de agosto, né Pathy? É isso mesmo, Manu. Foram três carros de uma moto, né, apreendidos nessa operação. E eu tô aqui, olha só, com recordistas de multas até agora. Esse veículo, vou pedir pro Sidney até dar uma mostrada nele aqui, não só por fora, mas também por dentro, Manu, porque acredite se quiser, este carro estava circulando aqui pela região metropolitana, viu? São 956 infrações, um total de quase 260 mil reais, Manu. Muita multa acumulada desde 2017 até agora 2024. Esse veículo ao lado aqui também, o HB20, tem mais de 900 multas. E quem vai falar com a gente, você já de casa viu aí, né, é o delegado Valdir Soares, presidente aqui do Detran Goiás. Conta pra gente como que tá funcionando essa operação e recordistas aqui em infrações, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Manu, a todos que nos assistem. Realmente, o Detran, a gente já mostrou algumas semanas atrás alguns veículos apreendidos e a gente tem um foco em tirar os 100 veículos com maior quantidade de multas, que são os 100 piores motoristas, pra ver se a gente consegue aumentar a qualidade de segurança nas vias, reduzir os acidentes e respeito àqueles motoristas que dirigem corretamente. Então, pra mim, esses criminosos do trânsito, nós vamos tirar todos, circulação. E não me venha com aquela conversa, ah, tá, indústria de multa, tá tirando o carro de pobre. Esquece isso, o pobre dirige corretamente, não quer multa, paga multa, dirige corretamente, não quer problema. Aqui são, na verdade, criminosos do trânsito que usam veículos pra desobedecer qualquer legislação do trânsito. Por isso que nós somos considerados um dos piores motoristas do país. Dificilmente se trata de arrecadação, até porque esse motorista dificilmente conseguiria pagar tantas multas. Um carro desse, a gente sabe, tem um valor muito baixo, como o Sidney tá mostrando ali, um carro que nem deveria estar circulando. Multas aí de mais de 200 mil reais, dificilmente ele pagaria esse valor. Trata-se mesmo de segurança, porque é um motorista que não tá preocupado em obedecer as leis de trânsito. Zero, tanto que dois desses motoristas não tinham habilitação. E eles adquirem esses veículos especificamente para andar sem cumprir, sem obedecer as leis de trânsito. Diferente de você que tá nos assistindo. Ele não quer nem saber, ele quer, na verdade, uma grande farra nas vias urbanas. A gente tem agora o apoio também do Batalhão de Trânsito e de outras instituições, da Polícia Rodoviária Federal, pra que a gente tire esses piores motoristas do trânsito, pra que a gente dê mais tranquilidade, reduz o número de acidentes e de mortes que nós temos em Goiás. Lembrando que, comparativamente, do ano passado pra esse ano, aumentaram em 70 o número de mortes em Goiás. Então, essa ação também é uma ação de inteligência pra gente reduzir os números de mortes que acontecem em Itália de Goiás. Esses quatro veículos, olha só, eles somam 3 mil infrações, totalizando quase 1 milhão de reais em multa. O que acontece, por exemplo, com um veículo como esse que a gente viu aqui, que não tinha nem que estar circulando, né? Cheio ali de defeitos, todo estragado. O que acontece? Na verdade, agora esse veículo será derretido, vai se transformar em sucata, será apreensado. Os outros veículos tenham condições, a cobrança judicial dos eventuais proprietários, um deles pessoa jurídica e as outras pessoas físicas, continuará incidindo sobre essas pessoas. Muito importante você transferir o veículo, às vezes por 300 reais você quer evitar de transferir o veículo, mas aqui ó, a dívida gigantesca que eu vou ficar pra você, aqueles que tiverem condições irão para a leidão. Muito obrigada pelas informações e esse é um trabalho que continua, viu, Manu? Existe uma lista de 100 veículos, o Detran deu essa missão, né, para que encontrem esses veículos, façam a apreensão àqueles que não tiverem condições, serão então desmanchados, né, destruídos aí. Os outros têm todo aquele processo judicial e acabam indo para a leilão. Mas a gente vê numa cena dessa, Manu, a gente pensa o risco, né? Um carro desse em circulação pode topar com você ali na rua e provocar um acidente, porque não tem condições, né? Volto com você. Obrigada, Pathy, não tem a menor condição mesmo, né? Obrigada pelas informações, agradeço ao presidente do Detran, delegado Valdir Soares, também aqui pela participação.